Ainda mais hoje, eu acho que pelo que eu estava fazendo, se eu chutasse no meio de campo, ia dar um bololô lá na frente. Fico feliz, estou conseguindo ajudar meus companheiros. O meu maior objetivo é tentar ajudar minha equipe, meus companheiros. E hoje foi um jogo memorável. Eu acho que nunca mais vou esquecer pelos centésimos jogos e pelos dois gols. Deu tudo certo, estou muito feliz pelo que aconteceu hoje. Muita gente já está me ligando, ainda não abriu o celular. Deu até um pau ótimo no celular, eu vi um negócio escrito reset, nunca vi. Foi só hoje, mas é isso aí, cara. Estou muito feliz, vou sempre tentar ajudar meus companheiros, eles sabem disso. Isso é importante para um jogador, essa confiança que todo mundo tem. Hoje eu chutei bola, consegui fazer dois gols. Como você falou, eu nem sabia dessa marca de dez gols no ano. Estou feliz, vou procurar fazer mais.